A CIDADE NO BRASIL Tempos estão mudados, nomes são alterados Mas olhos continuam sempre atrás dos cultinados E fico na janela, sou preciso uma noite inteira Enquanto isso o filho rouba-lhe o dinheiro da carteira Aqui não podes ser otário, tu tens de ser bem vivo E tem cuidado com o monarca do distintivo A cara podre é o escudo que faz a distância Quando ele se quebra não existe a tolerância Respondo e pergunto, não escondo o assunto Disfarça a parte, pondo sincero mais junto O jovem sonha de perder a realidade metonha Trabalho, estás preguiça, preguiça, estás vergonha De onde é que vem a censura que eu não vejo censor? Porque o que eu aprendi é que o talento não tem cor Mostra-me a verdade que tu revelas Porque a minha tu sabes que bem te chelas O sítio onde eu moro, o sítio onde eu vivo O sítio onde eu paro e fico pensativo Gela, gela, gela O sítio onde eu moro, o sítio onde eu vivo O sítio onde eu paro e fico pensativo Gela, gela, gela Os dramas são vários, com problemas diários Tens falado por trás então caga nos comentários Porque eu tenho um arsenal de desprezo E tu não vês o teso, o indefeso porque senti o meu peso Consciente o oriente, patuga diretamente Eu acordo e sinto a brisa porque a rua é exigente A minha inspiração surge numa noite escura Na minha rua nem a passadeira é segura E quer sabê-la? Emmanuel Teixeira Gomes É onde vivo e onde conheço muitos nomes Uns bazaram, uns vaicaram, mas ficam Na memória daqueles que não complicam A variedade predomina, há de tudo um pouco Do consciente ao louco, do que feita com o ganal Que feita com o soco, cuidado com o tusco Atento porque manca qualquer movimento tusco Se ela está no sangue, se ela está nos genes Imagem está igual a bunda, cenoura, sirenes Vejo pitas confusas, contusas, constantes Naquela que o sexo vai fazer delas mais importantes Mais elegantes, mas não é esse o resultado Inexperiência faz ela cair em qualquer cor do coitado Eu penso se ela fosse minha mana, curti a caprice, faz a costana O sítio onde eu moro, o sítio onde eu vivo O sítio onde eu paro e fico pensativo Xela, xela, xela O sítio onde eu moro, o sítio onde eu vivo O sítio onde eu paro e fico pensativo Xela, xela, xela Sinto dividido em zonas com letras do alfabeto Zonas divididas em lotes com mau aspecto Xibaria em todo lado, tem cuidado Ambiente pesado para o mal habituado Pitas querem ser senhoras, senhoras querem ser pitas Tão bonitas, cuidado é quem tu imitas Os putos dois também querem crescer mais depressa Mas quando crescem sabem que o tempo não regressa Dá tempo ao tempo, um dia tu vais perceber A vida é ferida, mas tenta vivê-la com prazer Memo que custa, ao menos faz a tentativa Tenta agalar o mundo com uma outra perspectiva Muitos feitios, uns quentes, uns frios Alguns não se mexem, outros aceitam desafios Sem atrofios, apenas opiniões Fazem comparações, sem nenhumas instruções Confusão noturna no prédio silencioso Na agitação mental quando a zona está em repouso Reflexão da vida enquanto acendo um porro É aqui que eu nasço, é aqui que eu morro O sítio onde eu moro, o sítio onde eu vivo O sítio onde eu paro e fico pensativo Xela, xela, xela O sítio onde eu moro, o sítio onde eu vivo O sítio onde eu paro e fico pensativo O sítio onde moro, o sítio onde vivo O sítio onde paro e fico pensativo Shellers, Shellers, Shellers Shellers, Shellers Shellers, Shellers Shellers, Shellers Shellers, Shellers 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 Shellers